Vocês pediram e cá estamos nós na terceira temporada do nosso E aí, vamos sextar. Para você que está chegando aqui agora, eu sou Roberta Camargo e eu te encontro aqui toda sexta-feira para a gente rever junto as principais notícias da semana, que foram ao ar nas redes sociais do canal Reload. Sempre, claro, com um convidado super especial, que vai ajudar a gente a comentar juntos todos esses conteúdos. Então, prepara a pipoquinha, pega seu suco natural, de repente um chazinho, né, com os brasileiros, que a gente vai receber agora o nosso primeiro convidado dessa terceira temporada. Pode entrar, Renato Costa. Olá, tudo bom? Gente, meu sonho era poder falar, pode entrar. Renato, deixa eu te apresentar, né? Já estou fazendo piadola antes da hora. Mas Renato é TikToker, eu acredito que se você está vendo esse vídeo aqui, você sabe quem é este homem. Inclusive, assim, bombadíssimo, tem mais de 140 mil seguidores no TikTok. E ele é muito famoso pelo quadro... Ei, tu é? Mãozinha. Talvez você me reconheça se eu fizer isso. Renato, muito bem-vindo, assim, estou muito feliz com o nosso papo. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa experiência TikToker que você está vivendo nesses últimos meses. Então, está sendo uma coisa, assim, super surreal, né? Porque foi uma ascensão, assim, muito rápida, muita gente me seguindo. Não sabia nem que o pessoal gostava de mim, né? Então, eu comecei com minhas brincadeiras, com minhas coisas, assim. E quando eu vejo, está todo mundo rindo comigo, se divertindo. Mas, assim, para mim é tudo, estou achando ótimo. Eu comecei fazendo isso para rir com meus amigos, sabe? E, hoje em dia, eu tenho um monte de gente que eu consigo... Meus seguidores que eu chamo de reputinhas. Então, por causa do momento do Reputation. Então, eu considero como se fossem meus amigos também. Então, eu acabo fazendo eles sorrindo já comigo, né? Então, está todo mundo rindo e o que importa é isso para mim. E aí, falando um pouquinho sobre o quadro... Ei, tu é? Mãozinha. Gente, eu acho que tudo faz isso. Eu já estou falando com o meu. Acaba sendo, também, uma conversa que é política, né? Você está ali falando sobre a sua vivência, enfim. Trazendo humor... Com certeza. É, dentro de uma questão que é super séria. Isso é de uma forma bem didática, enfim. Já rolou de gente interpretar errado e aí gerar briga, hate, enfim. Na verdade, esse meu quadro, ei, tu é? Ele é o, teoricamente, mais novo. E o que me deu mais seguidor do TikTok. A resposta dele é sempre muito positiva. Porque ele atinge, justamente, um público mais LGBT. Então, é exatamente as pessoas que se identificam com esse quadro. Eu recebo muita mensagem, assim, de pessoas que ficam... Que, meu Deus, eu passava por isso. Eu fiz isso. Isso é uma coisa que eu fazia. Eu não sabia que isso era uma coisa totalmente comum. E, enfim. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, é uma coisa que a gente também está estereotipando. De certa forma, tem pessoas que reclamam, tem pessoas que querem um público. E que é, assim, bem pouquinho. Tipo, uma pessoa ou outra. Mas, assim, sempre foco no positivo e não no negativo, sabe? Me conta, por onde é que você geralmente consome notícia? Então, em geral, eu pego minhas notícias pela internet mesmo. Eu fico com vários canais de notícias, assim. Jornais, os mais famosos, assim. Principalmente no Twitter, também. Às vezes, eu dou um Google, assim, pra pesquisar as coisas. Que eu quero aprofundar mais, sabe? Uma notícia um pouco mais... Que me puxa mais. Eu vou lá, entro, pesquiso um pouco mais. Gosto de sempre pegar uma segunda opinião. Enfim. Bom, então a gente vai mudar de tela aqui pra falar um pouquinho sobre a pesca de arrasto aqui no Brasil. É um nome meio esquisito. Que, pra mim, era algo que conheci. Tive que dar uma pesquisada. Mas temos referências dentro da cultura pop, inclusive. Pra falar um pouquinho sobre isso. Pesca de arrasto que a gente vem lendo. Quando eles estão lá, felizmente, nadando. E aí, vem aquela redona e pega todos os bichos. Os bichos não, né? Pega tudo que tá por lá. E aí, a gente fica... O que tiver. Continua a nadar, continua a nadar. É muito bonito no filme, mas na prática isso gera vários danos pra natureza. E também pra o mercado da pesca, porque acaba ficando sem peixe. Então, tipo, pegou tudo e aí acabou, né, meu amor? Porque... Parece eu na balada. E aí, a gente fez esse vídeo explicando um pouco mais no nosso Instagram, quais são os prejuízos dessa prática, né? Não só pro meio ambiente, mas também pra quem tem renda, pra quem tem a geração de renda através da venda de peixe. E uma discussão que tem rolado muito na timeline, que a gente tá vendo nesses últimos meses, eu diria. Na verdade, é uma discussão histórica, mas que só recentemente. Depois da queima da estátua do Bandeira de Borba Gato aqui em São Paulo, não sei se você chegou a ver essa tour. Rê, algumas pessoas têm começado a falar um pouco mais sobre a cultura, imagens controversas, a nossa história, né, aqui no Brasil. Então, a gente vai rodar a imagem agora pra entender um pouco melhor sobre essa discussão. A ideia, então, é a gente entender um pouco melhor o que significa queimar uma imagem, né, e quais são os impactos disso. Eu te perguntei, Rê, mas eu não te dei gerente resposta, se você acorda, amor, enfim, como é que você tá acompanhando essas últimas notícias, esses acontecimentos. Então, essa questão da queimada da estátua do Borba Gato, né, eu acho que não é uma coisa que tá acontecendo só no Brasil, né, é uma coisa que tá acontecendo no mundo com uma consciência maior sobre o que aquela imagem representa. E eu acho que nós, como essa nova geração tá chegando e como a gente tem um senso crítico sobre o que essa imagem representa, porque ela tá lá e se ela realmente deve continuar lá, sabe? É como se tiver uma estátua de Hitler na Alemanha. É certo deixar uma estátua dessa lá, só porque ele governou a Alemanha por um tempo? Não. Isso vale muito para as outras imagens e o que elas representam. Primeiro que isso deveria ter sido uma iniciativa do governo a retirar essas imagens, mas, infelizmente, o nosso governo está mais preocupado com outras coisas. E, às vezes, o que aquela imagem representa, representa muitas pessoas que estão lá no poder, né? Sim, exatamente. Eu acho esse culto que a gente faz a bandeirante, um troço muito esquisito, que se você passa a ler, é tipo, gente, mas horrível. Porque, gente, se você não faz sentido nenhum, e eu tenho essa brisa também com o nome de rua, mas umas pessoas completamente descoladas da realidade, assim, que foram cruéis dentro da história, tem tipo um nome de rua. Não, totalmente. E você vai pensar que a maioria dessas pessoas que foram homenageadas ou colocadas como estátuas, ou colocadas como nome de rua, por quê? Provavelmente, ela é uma pessoa com muito dinheiro. E, provavelmente, essa pessoa com muito dinheiro, naquele tempo, por coisa, como conseguiu esse dinheiro, como conseguiu esse status. Como é que fez isso, sabe? Então, vale mesmo a pena ter essa representação dessa pessoa dessa forma? Não, né? Ai, gente, ó, ainda bem que eu não estou trabalhando numa rua, mas um dia quiser encol... Rê, agora falando um pouquinho mais sobre assuntos sérios, você fez agora essa referência a Hitler. E aí, eu queria te perguntar, sabe quem matou Hitler? Então, veja bem, de histórias, eu sei um pouco, porque minhas matérias favoritas no colégio é de história de geografia em inglês. Por quê? Porque eu sou. Então... Mas, assim, ao mesmo tempo, como tu referenciou o filme Procurando Nemo, minha memória é igual à de Dory. Entendi. Eu não lembro nem o que eu comi hoje. Mas, pela minha pequena memória, se eu não me engano, quem matou ele foi ele mesmo. Olha, sim, sim, e me informar que sua memória falhou. Quem matou Hitler foi Antônio Jovica, na verdade. Não sei se... Chocada passada, eu estou vendo pela primeira vez. Isso, na verdade, foi uma piadinha agora, mas faz parte de uma das histórias dos contadores lá do Nordeste. Lá do Nordeste não, aí do Nordeste, porque sei que você está no Nordeste. Onde você está nos contes? Então, eu sou de Pernambuco. Minha cidade é Recife. Eu sou nordestino. Essencialmente, falando sobre o Nordeste, a gente estava falando também do recorte desses que são aí de Pernambuco. Eu queria saber se você já teve algum contato com esse tipo de arte. É arte, né? Se contar histórias, acredito que você... Sim, com certeza. É uma coisa que a gente sabe, a gente conhece, assim, de longe. Mas vamos ser sinceros, eu sou uma pessoa mais... Eu tenho uma cultura mais da cidade mesmo, assim. Mas eu nunca realmente me aprofundei a isso. Realmente escutei e tive contato direto com isso. Mas a gente sabe que a gente tem toda essa cultura de contar histórias. Sim, total. E é muito louco, porque eu, enquanto mulher negra, eu sempre ouvi muitas pessoas falarem que a nossa história é oral, né? Porque boa parte delas não está nos livros. Então, essa contação de histórias também faz parte da construção do que a gente entende como história. E agora, pra gente fechar o nosso papo, setembro é o mês da visibilidade bi. E a gente produziu um carrossel falando um pouco, estimulando o diálogo, na verdade, sobre essa letra da sigla, né? Que em muitos casos é muito invisibilizada. E quando não, tem muito preconceito. Todo mundo acha que bi ou é bi de balada, ou é arroz de festa, ou... E assim, né? Eu, enquanto bi... Pelo amor de Deus... E tu é. Bye, bye, boys. Oi, mas eu queria te perguntar, principalmente agora, na internet, como é que você enxerga o diálogo sobre todas as letras que fazem parte da sigla, né? Sim, com certeza. Eu acho que o bi, ele é muito invisibilizado. Tanto pelos héteros, até o preconceito é bi, sabe? Vem de um lado e de outro. Então, ele recebe muito preconceito pelos héteros, que não entendem, que são já... Alguns são LGBTfólicos, outros entendem a pessoa ser gay, mas não entendem a pessoa ser bi. E esse mesmo preconceito também vem dos gays. Eu acho que, principalmente eu, que sou milênio, vim de uma geração que muitas pessoas que se identificam hoje como gays se declararam bi antes de se assumir totalmente. Era mais fácil. Exatamente. Pelo contexto histórico, e acabaram dando uma descrevisibilizada nas próximas pessoas que realmente se assumiram como bi. E hoje em dia tem muita gente que acha que é só uma fase, é só um aquilo, mas não. São pessoas reais, mas é uma sexualidade real, tem muita gente aí. Inclusive, uma grande parte dos meus seguidores são bissexuais e pansexuais. Também é outro preconceito que, às vezes, o bi, por causa do conceito do pan, é chamado de transfóbico. Nossa, já vi declarações desse tipo. E realmente, eu acho que tem muito mais a ver com a definição e sobre o entendimento que a gente tem de gênero. E aí, eu falando isso, tipo, tenho 24 anos. Que agora, a galera de 18 já tem mil outros. Completamente diferente. É, então. É muito diferente. Eu estava conversando com uma amiga que é pan esses dias, aí ela falou, Mãe, eu gosto de gente. Eu falei, Ai, meu Deus. E eu gosto. Nossa, é incrível o quanto eu vejo seguidores muito, muito novos, principalmente no TikTok, que o público é muito mais jovem, se identificando com... Eu tenho um quadro aí, tu é específico bi e um específico pan. Então, é incrível como as pessoas muito mais novas já têm um senso de identificação muito maior, muito mais forte. E uma liberdade para falar sobre isso, uma liberdade sobre tudo, que a gente não tinha na nossa geração, sabe? Porque eu tinha zero na internet, né? Amei. Sobre isso. Obrigado, internet. Na dúvida, você dá um Google. Rê, amei o nosso papo, fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. Queria que você desse seu arroba para a galera que não te conhece ainda. Inclusive, se você está aqui e não conhece o Rê ainda, me ajude, né? Você não é. Mas, sim, você pode me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba Renato Costa 3. E no TikTok, por arroba Costa Renato 3. O contrário. Tudo. É numerologia ou é só aniversário? É só que, tipo, não tinha um, não tinha dois, virou três. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi tudo. Você é maravilhosa. Adorei te conhecer. Você também. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e por tudo. Nosso papo foi maravilhoso. Tamo junto, querido. Um beijo. Tchau, tchau. Esse foi o nosso papo aqui de hoje, né? Nosso E aí? Vamos testar até com muita saudade. Então, vamos repetir os secados paroquiais de sempre. Então, todos os conteúdos que a gente viu aqui junto hoje estão aqui na descrição desse vídeo. Se você vai olhar a descrição, aproveita e já se inscreve no canal. E ativa o sininho pra você receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E como vocês já sabem, tem toda semana. Eu te encontro semana que vem. Não se esqueça, esse é o canal Reload. E aqui a gente descomplica a notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho